Nesse remaraço, vou ter que fazer só o apelido Porque não cabe as duas nos meus braços Você é casado com a filha do Randall? Você é casado com a filha do Randall? Você é casado com a filha do Randall? É? Você não sabia? Você é maravilhoso, você casa com 300 anos, gente fina pra caramba Não que ele tenha... O Randall tocou aqui, tocou aqui muitos anos Ele não presta, mas a gente ama ele Ele não presta, mas a gente ama Ele não presta, mas a gente ama Olha o que lindo, né? E a Bimbalina, salmizando agora pra vocês. 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 E a Bimbalina, salmizando. E a Bimbalina, salmizando agora pra vocês. 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 E a Bimbalina... E a Bimbalina, salmizando agora pra vocês. E a Bimbalina, salmizando agora pra vocês.